Temas de acampamento alterada, é só você vir no Crips aqui Se você tiver um desses aqui, você pode mudar Só comprar o mais baratinho, é vídeo do Mendinger, aí você pode voltar para o seu desafio, já vai estar completo Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal Isso ajuda muito o YouTube a divulgar o trabalho da gente Valeu!